Salve rapaziada, Ligando Super Poker, tamo de volta diretamente da WSOP Brasil, Rodrigo Garrido aí com a gente, vai contar pra gente uma mão que ele jogou no dia 2 do Meneventi. Garrido, como é que foi a mão? Legal, vamos lá. Dia 2 do Meneventi tem uma coisa diferente, que esse dia 2 do Meneventi nos dois primeiros níveis ainda deixava dar a entrada, então isso muda um pouco a mão. Tava jogando, tinha um senhor na mesa, que é jogador amador, e ele tava um pouco curto, tinha uns perto de 20 blinds, ainda tava no período de reentrada, ele tinha praticamente ali um pouco mais do stack inicial. Eu abri um IS-6 suited no cut-off, ele fletou no botão, e um pouco antes já tinha acontecido algumas mãos dele fletar mãos boas, ele não dava tribet, chove, ele tava indo realmente de call pra jogar o pós-flop. O big folda, ficamos só os dois na mão. Flop AIS-8-5 com flush draw, que não é o meu. O normal seria se você bet, né, se você betar, top pair, tudo, mas eu optei pela linha de check, por ver o stack dele curto, por ver que ele poderia querer dar reentrada, fazer algo assim, ele também dá check. No turn vem uma dama, aí eu resolvo betar alto, betei praticamente 3 quartos, quase mais perto assim de pote, porque pra tirar o valor, se ele tiver os draws, ele paga, se ele acertou a dama, ele também paga. E ele deu call rápido, normalmente jogador amador, jogador iniciante, quando dá call rápido é draw, e no river vem um 2 baixo, que não completo flush, que não altera nada, aí eu tenho que decidir se vale a pena dar um bet pequeno, pra tirar valor das damas por o caso, ou dar check pra deixar ele blefar os missi de draws que eu achei que ele faria. E não deu outro, eu dei check, ele deu install win, o win era até over o pote, mas pra mim tava bem claro, como eu já tinha feito o nosso insinuante, eu já tinha imaginado a linha, eu nem pensei, eu dei o call bem rápido assim, ele mostrou rei 10 em ouros, né, que o flush draw do flop em ouros, ainda ficou com vergonha, falou, ah não, pegou no blef, era blef mesmo, mas aí eu reei, senão eu sobrar com menos ficha, porque ele já tinha gastado fichas na mão, então o que eu acho legal dessa mão é esse, é jogar a linha um pouco diferente, por ter o período de reentrada, e no river até um amigo que tá na mesa, falou, pô, mas tu nem pensa para esse call, as 6 não é uma mão tão forte, a top pair, mas o que que ele é ruim? Eu falei, não, é que eu joguei a linha pensando nisso, justamente pra deixar com que ele tem os blefs no river, e que ele blefe a mão, porque tem, principalmente ainda tem o período de reentrada, que incentiva ainda mais esse blef. Ah, sim, como você não se betou, se ele vai pro triple ball, você vai acabar dando call pro top pair, certo? Ah, vou, vou, na verdade assim, se ele beta o flop, como ele já tinha fletado mãos grandes, o river, ia ser difícil o call, mas quando ele dá check e flop, a chance de um jogador amador dar check com o top pair, ainda mais ter o flush draw, é muito pequena, eles vão sempre tentar proteger a mão, com medo de tomar bad, aquela história, então se ele beta, eu acho que aí eu fico do river, mas como ele deu check no flop, pra mim ficou claro que eu tava lá na frente. Maravilha. É isso aí, rapaziada, mais tarde voltamos com mais informações direto aqui da WSP Brasil.